Agora olha só, vamos acompanhar o vídeo, eles ganharam 25 mil reais no Faustão, gente, 25 mil reais pra ele, o projeto aí realmente bacana, deixa eu falar aqui com o parceiro aqui primeiro, vem pra cá, é o Jorge, né? Seja bem-vindo ao Muvuca, vamos falar um pouquinho desse, pode chegar pra cá, você samba também ou não? Você vai ter que aprender a samba aqui, vamos falar desse projeto então, Persiclando, e como é que foi essa ideia de até o Faustão chegar lá e representar a Cidade Marília e ganhar, né? Primeiro a gente tava, a gente montou um grupo, a gente tinha um grupo de estudo, que a gente sempre queria ter um grupo de percussão, só que a gente não tinha dinheiro pra comprar, porque o instrumento de percussão é meio caro, né? Aí até que surgiu a ideia assim, pra gente pegar os instrumentos que tinha no quintal assim, na rua, a gente foi achando, e foi fazendo barulho. Caco de vidro, tudo que vier, tudo que fazia um barulho diferente. É, a gente foi achando na rua, no quintal assim, foi juntando, e foi fazendo um som. Aí a gente fez uma apresentação lá no, em cima da biblioteca, no auditório, a TVT gravou a gente lá. Aí a gente foi convidado depois pra ir pro... E se virou nos 30. E se viraram muito bem, por sinal, né? É. Vamos acompanhar então a galera de casa, então, um pouquinho deles aí no Faustão, vamos lá, solta aí. Leva a grana hoje! O grupo vencedor de hoje é o Persiclando! E aí, galera! Olha a festa da galera de Marília! Olha! Marília tá em festas! Olha o Persicano vem aqui! Olha lá, escolhido pela galera aqui, olha lá! Persicano, o grupo de Marília, com reciclagem na batucada, faturando 25 mil reais! Obrigado, garoto! Super especial, vamos ficar de pé, vamos nas palmas aí, gente, vamos lá! Palma, galera! Peraí, galera! Persiclando, realmente, fazendo a grande festa hoje no programa Muvuca na TV, super especial com o Crigo e também Persiclando aqui. Agora deixa eu falar com a minha querida secretária da Cultura! Vem pra cá, Thaís! Vamos falar de carnaval? Vamos! Vamos falar de carnaval, então, fevereiro chegando agora, carnaval em março, na verdade, né? Verdade! É isso aí! Nosso carnaval de Marília, nós teremos o carnaval popular com duas noites, duas matinês, nós teremos também o carnaval pra terceira idade. Olha que bacana! Um domingo antes, nós tivemos na presença da presidente, a representante da terceira idade, e o que ela me disse foi que, bem na época do carnaval, o pessoal da terceira idade ou tá recebendo os seus familiares ou estão viajando. Então, que a data melhor seria um domingo antes, então nós iremos fazer um domingo antes, no Espaço Cultural, um forroval. Olha que bacana! E depois nós vamos fazer duas noites e duas matinês lá na DPM. Então, sem carnaval o povo não vai ficar? Claro que não! E lembrando, a bagunça do circo, dia 1º de março, faz a abertura oficial do nosso carnaval de Marília. Estaremos mais, com certeza! Estaremos! Ao vivo, estaremos, viu X? Com certeza, na bagunça do circo, um abraço aí a toda a galera do circo também, ao Nelson, querido amigo Nelson também, a toda a galera do circo. Então, o carnaval chegando, esquentando, 2014 tem virada cultural, né secretário? Tem bastante coisa, né? Vixe, virada cultural, mapa cultural, SESC, nós teremos a segunda versão do projeto Agora Você Canta. Olha aqui, Agora Você Canta, está ali, está ali, fica de pé. Palmas pra ela, gente! Também esteve presente no Agora Você Canta, né? Apresentou muito bem a sua região. Nós teremos também agora em janeiro, Gleuci, o cinema nos bairros. Olha que bacana! No dia 31, agora de janeiro, nós estaremos com a primeira versão no bairro, ali em frente ao tiro de guerra, com cinema, pipoca, algodão doce, refrigerante, apresentação de pessoas, de bailarinos também, acho que vai ser o projeto Dança e Vida, que vai estar lá. O verdadeiro encontro cultural. Encontro cultural, regado a muito cinema. Com certeza, realmente é cultura. Cinema é cultura pra vocês. Mais algum recadinho, né secretária? Nós começaremos também o projeto 360 Graus, Favela. O coordenador é o Sidney Alves, o artista que encantou com a sua arte de grafite ali no Pontilão da Balia. E também elevando a hip-hop nas suas quatro linguagens, primeiramente pra comunidade do Toffoli, mas também abrigeremos todas as comunidades de Marília. É isso aí. Parabéns aí, excelente trabalho, nossa querida. Palmas aí, gente, secretário da Cultura, Thaís. Meu parceiro Luciano Benfica, tá por aí. Benfica, cadê o nosso querido Eli? Vem pra cá o Eli, responsável aí pela divulgação da Havana Club. É isso, Eli? Seja bem-vindo aí, grande abraço à família, ao nosso querido Kaique. Vem pra cá um pouquinho. Vamos falar de Havana, festa que não acaba mais na Havana, é isso também. É, e a Havana não para. Havana sempre com novidades pra vocês hoje. Hoje, uma das noites maravilhosas aí. É, com um pouquinho o boné. Isso, tá dando sombra na... Isso, pouca coisa. Tira o boné. Isso aí, tira o boné. Hoje com uma noite maravilhosa hoje. Só quem viveu sabe o que é. Sabe o que é, claro. Você conviveu, né? Eu sei. Hoje no palco, uma das melhores vozes do samba e pagode nível Brasil. Nosso parceiro Kriber vai estar com nós hoje. Grande festa da Havana. E quando eu digo pra vocês que a Havana tá de cara nova, parceiro, você sabe, tá de cara nova. Dia 18 tem no palco... Vamos lá. Bruno Ramonso e MC Kelvin. Certo. Diogo e Ricardo. Certo. E dia 25, ele. Cadê? Ele quem? Ele, ele. Edson e Vinícius. Ele, Edson e Vinícius. E dia 31, mega show. Dia 31 trava a porta, hein? Lu e Robertinho. Lu e Robertinho, realmente recorde. Quem sabe, quem conhece sabe como quer. Marília já não é diferente, realmente Lotto trava a porta aqui. Marília, em Garça já acompanha ele várias vezes. Realmente, Lu e Robertinho, dia 31, o bicho vai pegar. E quero agradecer você pelo convite aí. Havana está de portas abertas aí. Tamo junto, precisando de nós, tamo junto aí. Luciano. Luciano, vamos chamar o Lu e o Robertinho um pouquinho para a galera de casa? Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Só se for agora. Lu e o Robertinho. Lu e o Robertinho um pouquinho para a galera. E o primeiro dia em que a gente se viu Impressionante a química que nos uniu E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor Então tá aqui do meu lado realmente, o que você acabou de falar, impressionante a voz Impressionante essa voz, maravilhosa, não? Realmente, Luiz Robertinho é recorde público aqui, secretário Nossa, que voz linda Toda vez engarça também, trava a bilheteria, realmente a gente que não acaba mais Luiz Robertinho na área, já 31, o bicho vai pegar com certeza lá na Havana Club pra vocês Isso, Rafaela? Isso, vem pra cá, Daniel, vem falar aqui, vem falar aqui, Daniel Falta pro Daniel, vamos quebrar a timidez aqui Vai ter que dançar, rebolar, tem que fazer tudo aqui Tô brincando, seja bem-vindo à parceria nova aí, microfone na mão pra você Vou falar um pouquinho mais aí Microfone alto, pode falar aí Sim Vamos falar aí lá, vamos falar, alto box, é isso aí Primeiramente, prazer em estar aqui no seu programa, é a primeira vez, tô aqui Não, é a primeira vez a gente nunca esquece Isso, exatamente Mas fala aí, Daniel, chegando com tudo a loja, tô sabendo É, estamos chegando aqui, né, primeiro mês aqui, mas essa novidade aqui em Marília, né Serviço de alinhamento, balanceamento, suspensão, freio, escapamento, troca de óleo, é, bastante serviço aí Tem de tudo lá então, né? Isso, tem de tudo, tem de tudo, serviço completo, né? Amortecedores Amortecedores E recondicionados também, né? Recondicionados também, né? Tem de todo, pra todo bolso Alinhamento, preparo, olha só Isso, exatamente E tudo sob medida também, Romero? Tudo sob medida, é, suspensão preparada, fixa, carro, suspensão esportiva, né, na verdade, essa fixa A Autobox fica onde aqui na Cidade de Marília? Isso, aqui na Pedro de Toledo, número 2108 Então vamos lá, galera Isso Pedro de Toledo, 2000 2108 Tem alguma referência, galera, em casa? Isso, a referência fica... Pode falar outra voz É, atrás da Marcon Atrás da Marcon Fica no fundo da Marcon, ali, na Pedro de Toledo, mesmo Isso, na esquina Esquina com a virante Barrosa Então, grande parceira, então, a Autobox também chegando pro programa Muvuca na TV Palmas pro Daniel Obrigado, obrigado Isso aí, meu querido Daniel Então, pra vocês, então, a Autobox também, mais uma grande parceria aqui no programa Muvuca na TV Alinhamento, balanceamento, freio, escapamentos, amortecedores, troca de olhos, serviços em geral Tudo você acompanha lá agora com vocês, com o Daniel e toda a equipe lá da Autobox pra vocês Lá na Pinto É isso, meu amigo X É isso Chega de praia também, né? Vem pra cá um pouquinho, corre aqui pra cá É festa que não acaba mais, você fica na praia 25 dias Na verdade, eu fui pegar uma corzinha, tava meio desbotado Fui lá só pra dar uma bronzeada E voltei correndo pra ver o Krigor, né? Lembrar do meu... Não tão velho assim, né? Porque na verdade eu era um garotinho quando eu ouvia Eu não tenho culpa Sabe aquelas coisas assim, dava até um arrepio, né? Olha só Era um garoto, tinha ali meus 10, 11 Chorou muito nessa música? Pelo amor de Deus, quem viveu sabe que eu revivi Quer dizer, deixa pra lá Deixa pra lá Nossa, querido X fotos também presente aqui no Muvuca na TV Vamos parar de falar O homem tá aqui, vem pra cá pra cantar E daqui a pouquinho a banda club pra vocês Me interessou aquela troca de olhos ali, vou falar com o Daniel Ô Daniel, então vamos levar o Krigor lá Mas não é com você não, Daniel Fica tranquilo que Meu problema não é esse não É isso aí DJ Vaguinho pra vocês agora O nosso querido Krigor no Muvuca na TV Vamos ficar de pé, galera Recebendo aí o carinho do nosso amigo Krigor na cidade de Marília Pra vocês daqui a pouquinho, Havana Club Havana Pode abrir teu coração Eu tô aqui Pro que der ele é, pra te fazer feliz Eu tô aqui Pra apagar de uma vez teu passado infeliz E dizer que o que sente eu sinto também E só quero ficar com você, mas ninguém Vamos amor Vamos brindar A felicidade Demorou, mas chegou pra valer E pode vir, sou todo seu Tô prontinho pra você Se você não sabe Eu confesso que sempre sonhei Te possuir, te dominar Como sempre desejei A felicidade Encontrou nos meus braços o seu lugar Tá vendo o sol O amor te viu Dessa vez deu um nó Tá vendo o sol Quando tem sentimento é muito melhor É mais fácil apostar Sem entregar, sem temer E poder confiar Sem o risco de se arrepender Pode abrir teu coração Eu tô aqui Pro que der ele é, pra te fazer feliz Eu tô aqui Pra apagar de uma vez teu passado infeliz E dizer que o que sente eu sinto também E só quero ficar com você, mas ninguém Vamos amor Vamos brindar A felicidade Demorou, mas chegou pra valer E pode vir, sou todo seu E pode vir, sou todo seu Tô prontinho pra você Prontinho pra você Se você não sabe Eu confesso que sempre sonhei Te possuir, te dominar Como eu sempre desejei A felicidade A felicidade Encontrou nos meus passos o seu lugar Obrigado 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 Um vídeo especial pra vocês